E a Justiça de Pedreira negou o pedido do prefeito Hamilton Bernardes para suspender a construção da barragem no Rio Jaguari. Com a decisão, as obras que não chegaram a ser paralisadas, apesar do embargo feito pela Prefeitura, devem continuar. A juíza Deise Lemos de Oliveira, da segunda vara de Pedreira, argumenta na decisão que o Estado obteve todas as licenças necessárias para a obra. Afasta a tese da Prefeitura que todo o processo para o início dos trabalhos foi feito à revelia do órgão municipal, sem o conhecimento e sem qualquer comunicação. Segundo a decisão, a Prefeitura havia sim informado que não tinha lei de uso e ocupação do solo e nem equipe técnica para realizar o processo de licenciamento ambiental. Por isso, ficou acordado que todo o processo seria realizado pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente. Destacou ainda que o Ministério Público também ressaltou que a Prefeitura chegou a sediar audiência pública para debater o assunto. A barragem do Rio Jaguari terá capacidade para armazenar mais de 31 milhões de metros cúbicos de água e vai garantir a segurança hídrica da região de Campinas. O que a gente precisa ter bem seguro nesse caso das barragens é de que não se trata de uma disputa política somente, porque o que tudo indica até agora é a disputa entre partido do prefeito de Pedreira e o partido do governo do Estado de São Paulo. Somente isso. O que tem que ser preservado é o interesse do cidadão da região de Campinas, da bacia do PCJ, que precisa de água, que precisa ser abastecido. Se esses interesses estiverem acima de tudo, certamente a decisão, seja qual for, será a de maior efeito, será aquela acertada. O prefeito de Pedreira, Milton Bernardes, que vai recorrer dessa decisão. Segundo ele, é necessário sim uma licença municipal para que a obra seja realizada. O prefeito Hamilton Bernardes disse ainda confiar na justiça.